Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Editora Roco apresentam Perto do Coração Selvagem De Clarice Lispector Narrado por Priscila Scholls Era o abraço do pai. O pai medita um instante. Mas ninguém pode fazer alguma coisa pelos outros. Ajuda-se. Anda tão solta a criança, tão magrinha e precoce. Respira apressado, balança a cabeça. Um ovinho. É isso. Um ovinho vivo. O que vai ser de Joana? O que seria então aquela sensação de força contida, pronta para arrebentar em violência? Aquela sede de empregá-la de olhos fechados, inteira, com a segurança irrefletida de uma fera? Não era no mal apenas que alguém podia respirar sem medo, aceitando o ar e os pulmões? Nem o prazer me daria tanto prazer quanto mal, pensava ela surpreendida. Sentia dentro de si um animal perfeito, cheio de inconsequências, de egoísmo e vitalidade. Lembrou-se do marido, que possivelmente a desconheceria nessa ideia. Tentou relembrar a figura de Otávio. Mal. Porém, sentia que ele saíra de casa. Ela se transformava. Concentrava-se em si mesma e, como se apenas tivesse sido interrompida por ele, continuava lentamente a viver o fio da infância. Esquecia-o e movia-se pelos aposentos profundamente só. A culpa era dele, pensou friamente, à espreita de nova onda de raiva. A culpa era dele. A culpa era dele. Sua presença, e mais que sua presença, saber que ele existia, deixavam-na sem liberdade. Só raras vezes, agora, numa rápida fugida, conseguia sentir. Isso, a culpa era dele. Mas isso é monstruoso! Gritar a Lídia. Mas por quê? É monstruoso ter duas mulheres? Você bem sabe que não. É bom estar grávida, imagino. Mas basta para alguém esperar um filho ou ainda é pouco? Meu filho, dorme, eu lhe digo. O filho é morno e eu estou triste. Mas é a tristeza da felicidade. Esse apaziguamento e suficiência que deixam o rosto plácido, longínquo. E quando meu filho me toca, não me rouba pensamento como os outros. Mas depois, quando ele der leite com estes seios frágeis e bonitos, meu filho crescerá de minha força e me esmagará com sua vida. Ele se distanciará de mim e eu serei a velha mãe inútil. Não me sentirei burlada, mas vencida apenas e direi. Eu nada sei. Posso parir um filho e nada sei. Deus receberá minha humildade e dirá. Pude parir um mundo e nada sei. Toca Livros. Trazendo vida a seus livros. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Não se esqueça de se inscrever no canal.